Um roqueiro sem cavalo, não derrubou no chão Eu sem você não E começou a roquejadinha, galera acompanhando eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não perdi nada Só pensava em te ver Tem laterada, cantada e quase toda mulherada Calcurei no favor Achou que nada deu certo, achou que o leu é um zero O louco toquei, falou Vamos acima! E cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não E nada não Um roqueiro sem cavalo, não derrubou no chão Eu sem você não E cajueiro não dá cor, coqueiro não dá limão Eu sem você não Paqueiro sem cavalo, não derrubou no chão Eu sem você não E começou a roquejadinha, galera acompanhando eu aqui sem você Eu sem você não